família mais um vídeo do Igor Lima, rapaz, é igual vocês viram no tema do vídeo, o pai vai trollar ela, porque o pai é o que? Foda, e o resto é o que? Modo, família mais um vídeo no canal do Igor Lima, eu vou falar abaixo, porque ela tá dormindo agora, você não sabe que horas, duas e meia da manhã, família, e o pai acordou, naquele talento, naquela vontade de trollar, pesada, família, igual vocês viram no tema do vídeo, o que eu vou chamar ela pelo nome da minha ex, esse horário, rapaziada, ela tá no sono pesado, família tem trollagem, 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 ô minha irmã, tem trollagem, rapaziada, eu não vou demorar muito, que essa minha cor já era, calma, graça, se eu não conseguir, então me siga no Instagram, que tá nas redes sociais, então vamos deixar muito like nesse vídeo, rapaziada, deixa o seu comentário aí, que horas você viu esse vídeo, deixa que eu vou deixar um coração, e me siga no Instagram, acompanha, né, acompanha o vídeo, acompanha o vídeo, acompanha o vídeo, então acompanha o vídeo, sem demora, vamos pro vídeo, tomou junto, acompanha, deixa muito like, foi, rapaziada, isso aqui é uma cor, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amo você demais, Letícia, eu amo você, Letícia, eu amo você, Letícia, me abraço, Letícia. Que porra é essa, que porra é essa, caramba, Letícia, saco mano, você é louco, quem é Letícia? O que foi, Letícia, o que foi, Letícia, o que foi, tá louco, tá louco, pode falar de Letícia? Tá louco, meu irmão, já, louco de madrugada, já deve ser três horas pra marrejar, quem é Letícia, que você tá sonhando aí? Que é, meu? Você me acordou me chamando de Letícia? Você tá louco? Começar já, quem é Letícia? Que horas é agora, quer dizer meu celular? Que merda, eu não sei onde tá a merda do celular não, quem é Letícia, que você tá sonhando? Que você tá sonhando? Que você tá sonhando, que você tá sonhando? Que Letícia, menina, eu vou saber quem é Letícia, quem é Letícia, eu vou saber quem é Letícia, para de ser louca, você tá sonhando aí, caramba, você tá pedindo imaginando te abraçar, te acordar, você tá doida, você tá louco? Que trouxa, menino, logo de madrugada, eu quero te abrir, é você que vem acordando aqui, nessa porra, tem isso, 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 tem é, né? Caramba, você tá sonhando com sua ex? Você tá sonhando com um ex? Liga, menina, ô, você tá fora? Vamos de madrugada, mano, porque eu quero brigar todo dia por causa de ex. Eu quero saber quem é Letícia, quem você tá sonhando? Você me acordou? Você tava chamando essa menina aí, ô. Sim, eu te acordei aonde? Você me acordou, eu tava dormindo. Eu te acordei nada. Morto de cansado, eu tô e você me acordando, nessas horas. Acho que minha ex vai visitar no meu sonho, eu acho. Então quem é Letícia? Letícia, para de ser doida, ô. Meu, não me tira do sério, não me tira do sério. Quem é Letícia? Eu não vi. Que Letícia? Ai, meu Deus. De onde você tirou Letícia da cabeça? Você tava sonhando. Não tava sonhando. E chamando o nome dessa menina. Não tava sonhando com nada. Ah, você não tava sonhando não, né? Não. Você não, você não... Eu não quero saber o que... Eu não tava sonhando com nada, meu. Então deixa eu sonhar com o nome de alguém e fala aqui. Sonha, sonha. Vai sonhar. Aí quem tá errando é você, que eu não tô sonhando. Vai logo. Você não pode sonhar com o nome de alguém. Fala, quem é Letícia? Eu não tô mais de graça, não. Você já me acordou desse caramba. Que saco, meu. Você quer doido, meu. Que inferno. Que caramba. Ó, só me machucar. Machucar o quê? Fala aí que se foda também. Quem é Letícia? Letícia? Eu não sei quem é Letícia, não. Ah, você sabe sim. Que se você sonhou, você sabe. Sei. Mano, merda, mano. Que saco, meu. Nem dormi em paz, pode. Nem dormi em paz, pode. Que a pessoa tá com as outras conversas. Eu quero saber quem é Letícia. Com alguém. Nem dormi em paz, pode. Você tava aqui do meu lado se chamando Letícia. Não tava chamando ninguém de Letícia, não. Tava chamando o que, então? Ninguém. Tava assim. Eu não tô louca? Ah, parece que você tá louca, não. Você tá me chamando de louca? Eu não sou louca, não. Eu ouvi muito bem. Eu sou louco. Meu, fala logo quem é Letícia. Eu sou louco. Eu sou louco. Quem é? Letícia. Agora não pode nem sonhar com a ex que a toalha fica boa. É o quê? É o quê? Você tá louco? Tô gravando, louco. Calma. Tô gravando. Tô gravando? Ah, não. Não acredito. Você tá me falando de novo. Não acredito. Eu tô gravando. Que saco. Toda vez é isso agora. Ficar me trollando, sabe? Duas e meia da manhã. É, meu pai. E ele trovar a escatuar. Que saco. Família, deixa muito like nesse vídeo, porque nós é foda e o resto é moda. Não pode nem sonhar com a ex que a toalha fica brava. Sai daqui, caramba. Família, deixa muito like. Siga no Instagram, né? Porque eu não vou ficar... Não vou ficar apanhando por oito minutos, família. Por causa de... Doas horas da manhã e fica fazendo essa porra. Não vou ficar sonhando... Família, não vou ficar apanhando por dez minutos, não, né, família? Mas a próxima, família, vai ser pior. Já que ela achou essa daí foda, a próxima vai ser pior. Então deixa muito like. Siga no Instagram. Tem trolagem, tem trolagem, tem trolagem, tem trolagem.